Rex Decor, revenda first da Criativa Persianas em Florianópolis, conquista o mercado de arquitetura corporativa, somando qualidade e bons preços. Vamos visitar dois projetos no norte da ilha, um hotel e um condomínio que apostaram na marca. O projeto do hotel Porto Madeiro em Canas Vieiras leva a assinatura da arquiteta Pauline Metello. Para o salão de café da manhã, foram escolhidas cadeiras clássicas da Tonarte e a Perseana Romana Waves da Criativa. O modelo em gomos foge da monotonia, passando a ideia de movimento. Aqui é um hotel de praia, né? Canas Vieiras passa uma praia. Mas na verdade não tem uma cara de hotel de praia, tem uma cara de hotel moderno, de cidade. Então, para deixar que o café da manhã ficasse com um aspecto moderno, algo mais arrojado até com o que a decoração estava pedindo, a gente optou pela Romana Wave, um tecido translúcido, né? Onde dá privacidade e também deixa o sol entrar no ambiente. E a cor foi a arquiteta que decidiu, né? E a gente optou pela Romana Wave, que era o produto que na verdade cairia melhor aqui. Foi uma escolha em parceria, então? Foi. Foi uma escolha da dona Mônica Silveira, né? Proprietária do hotel e também da construtora Alamo, junto com a arquiteta Pauline Metello, que está trabalhando conosco também há um bom tempo já, desde o construtor do Santinho. Além das persianas, a Rex Decor também ficou encarregada da execução das colchas estampadas e de todas as cortinas do hotel. A loja forneceu ainda o papel de parede e os tecidos da recepção. O espaço combina com sucesso listras, poás e painéis laminados. Também forneceu um papel de parede. Hoje trabalhamos com empresas que importam produto, né? Nós vamos ter uma linha de papel importada que só nós vamos ter exclusivo em Florianópolis também. Aqui entrou um listrado clássico azul e branco. É, eles optaram com o listrado para dar uma ampliada na recepção, né? Porque o listrado acaba deixando o ambiente com mais volume de área, na verdade, né? Esse mesmo padrão está nas toalhinhas do café da manhã. Isso. Produção de vocês, tá? Também nós. Quer dizer então, Cláudio, que é só inventar mesmo, dar asas à imaginação, colocar nas mãos da Rex que vocês resolvem? É, o que for na parte do ateliê de costura, a gente vai dar um jeito de satisfazer o cliente. Isso não tem a sombra de dúvida. Se for preciso, a gente faz um croquis, o cliente vê se é isso mesmo que ele quer. A gente acaba... Na verdade, o nosso objetivo da Rex é solucionar um problema para os clientes. Nós temos o ateliê próprio, nós não estamos indicando outra empresa, nós não estamos colocando outra empresa para fazer um serviço. Nós vamos lá e a gente faz, a gente entrega. Assim fica fácil inventar, né, Cláudio? Assim fica. E falando em área corporativa de Canasvieiras, vamos a Jurerê. Lá, a Rex Decor entrou num salão de festas com várias soluções. Vamos lá? Vamos lá. Robson Nascimento assina o projeto deste salão de festas em Jurerê. O pé direito alto e os acabamentos conferem imponência à obra. São vários ambientes de convívio. Cozinha do gourmet. Sala de lareira. Sala de jogos. Em todos os espaços, as aberturas foram executadas em vidro temperado. Por isso, a opção pelo modelo rolô tela solar. Este tipo de persiana reduz drasticamente a incidência dos raios solares. A proteção ultrapassa 90%. Durante o dia, você consegue visualizar a rua. Então, assim, ela não tira a luminosidade do ambiente. Ela continua mantendo a luminosidade. Porém, numa forma redutiva, onde você tem um conforto visual muito gostoso. O ambiente externo fica até mais aconchegante para você conseguir visualizá-lo, né? E quem está na rua durante o dia não consegue visualizar dentro do ambiente. Porém, à noite, como é um salão de festas, e com a luz acesa e tela solar, quem está na rua consegue visualizar mais ou menos o que está acontecendo dentro do salão. Então, fica um aspecto bem gostoso, tanto durante o dia como à noite. E além dessas persianas, foi instalado um todo também, bastante providencial. É, daí assim também tem a outra parte que a gente fez, que foi as proteções contra a chuva. Que são as coberturas que a gente faz de madeiramento. Isso pode ser feito com madeira, com alumínio e também com aço galvanizado. Aqui foi aplicado madeira com policarbonato compacto, fumê, para fazer com que o raio solar, para as pessoas que estejam na área dependente do condomínio externo, né? Quando estiver chovendo ou quando estiver muito sol, consigam caminhar e ter lugares gostosos para poder ficar conversando. Ou quando tiver uma festa, um ambiente diferente, tipo, que precise de proteção solar, de chuva, ter um local adequado para ficar. E esse sistema é motorizado? Isso, é. Aqui a gente aplicou em cima uma cobertura de policarbonato em madeira. Embaixo dessa cobertura a gente tem um todo da Stoboy tela solar. Que também, o que acontece? A gente fez a proteção do sol e da chuva, mas não do calor. Então, a gente embaixo dessa cobertura aplicou um todo de tela solar, para que você fique com conforto térmico embaixo dessa cobertura.